Glória a Deus Quantos ainda esperam por esse grande dia? Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Ruas de ouro Por onde eu vou andar? A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia A minha alma seia por esse grande dia Tira A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar Quem vai? Quem vai? É quem te vai te dar O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia 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 A Bíblia diz Que o Espírito E a noiva Dizem vem O Espírito E a noiva Dizem vem É o momento mais aguardado Pela igreja Só que enquanto ele não vem Nós queremos um verdadeiro avivamento Eu faço parte dessa geração Se você faz parte Levante a mão Levante a mão E diga Somos a geração Que espera a sua volta Rei da glória Somos a geração Que busca a sua face E te adora Somos a geração Do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento E traz o avivamento E traz E traz o avivamento E traz o avivamento E traz o avivamento